O papel da psicologia em Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas é uma série que muitas vezes explora questões complexas de natureza psicológica. A psicologia é um tema importante em muitos episódios, seja através da exploração de personagens que lidam com problemas psicológicos ou através da análise de dilemas éticos e emocionais que a tripulação da nave enfrenta em suas missões. Uma das formas mais comuns de psicologia em Jornada nas Estrelas é a exploração de personagens que enfrentam problemas mentais ou emocionais. Por exemplo, em Jornada nas Estrelas, a nova geração, o personagem do Tenente Vorf é frequentemente retratado lidando com o estresse e a ansiedade de ser o único membro da tripulação Klingon em uma nave da frota estelar. Em outro episódio, a tripulação da Enterprise enfrenta um vírus que causa delírios e alucinações, levando-os a questionar a realidade e a sua própria sanidade. Outro tema psicológico comum em Jornada nas Estrelas é a exploração da ética e do conflito emocional. Muitos episódios lidam com dilemas morais complexos que exigem que a tripulação da nave tome decisões difíceis. Por exemplo, em um episódio de Jornada nas Estrelas, Voyager, a tripulação deve decidir se ajudará uma raça alienígena que está sofrendo, mesmo que isso possa colocar a tripulação em perigo. Além disso, Jornada nas Estrelas também aborda temas relacionados à psicologia social. Muitos episódios exploram o relacionamento entre diferentes raças alienígenas e as tensões que podem surgir quando diferentes culturas e perspectivas se encontram. A série frequentemente questiona o papel da identidade pessoal e cultural e como isso pode afetar a nossa visão do mundo. Em resumo, a psicologia é um tema importante em Jornada nas Estrelas, que é abordado de diversas maneiras, incluindo a exploração de personagens com problemas psicológicos, dilemas éticos e emocionais, e a análise das tensões sociais e culturais que surgem em uma sociedade multirracial. A série usa esses temas para nos fazer refletir sobre nossa própria humanidade e sobre como podemos trabalhar para criar uma sociedade mais justa e equilibrada.